Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que o nosso coração esteja aberto a esta Palavra que será meditada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Quero convidar você aí na sua casa a abrir o livro de sabedoria no capítulo 13, do versículo 1 a 9, que vai falar assim para nós. São insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus, os que partindo dos bens visíveis não foram capazes de conhecer aquele que é, nem tão pouco pela consideração das obras chegaram a reconhecer o artífice. Tomaram por deuses, por governadores do mundo, o fogo e o vento, o ar fugídio, o giro das estrelas, a água impetuosa, os luseiros do dia. Se encantados por sua beleza, tomaram essas criaturas por deuses. Reconheçam quanto o seu Senhor está acima delas, pois foi o autor da beleza quem as criou. Se ficaram maravilhados com o seu poder e a sua atividade, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que os formou. De fato, partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, aquele que as criou. Contudo, estes merecem menor repreensão. Talvez se tenham extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põem-se a procurá-lo, mas deixam-se seduzir pela aparência, pois é belo aquilo que se vê. Mesmo assim, nem a estes se pode perdoar, porque se chegaram a tão vasta ciência, a ponto de investigarem o universo, como é que não encontraram mais facilmente o seu Senhor? A palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, a palavra hoje, ela vem falar sobre a sabedoria do homem, a ciência do homem, a busca que nós temos de querer conhecer Deus, mas ao mesmo tempo colocamos a nossa confiança não em Deus, e buscamos explicações, buscamos respostas, buscamos Deus, na verdade, mas nos encantamos por tudo aquilo que Deus fez, mas não colocamos Deus como Deus. É incrível isso, né? A nossa capacidade de olhar para o universo, ver tudo aquilo que Deus fez para nós, e termos essa mentalidade, porque nós precisamos, nós temos sede, meus irmãos, de algo que tem que saciar aqui dentro de nós. Nós temos sede de Deus, nós temos sede do céu, nós temos sede de buscar o divino, nós temos sede, por quê? Porque nós viemos do céu, e é para lá que Deus quer que nós voltamos novamente para ir a Deus, para ir para o céu. Mas neste caminho que nós seguimos na terra, meus irmãos, muitos de nós temos a dificuldade de reconhecer Deus como criador de todas as coisas, e aí muitas vezes a gente se perde nisso. Olha o que a palavra de Deus vai falar. Pela consideração das obras, chegaram a reconhecer o artífice, tomaram por deuses, por governadores do mundo, o fogo e o vento. Olha só. Tudo aquilo que Deus criou, o homem foi lá e colocou como Deus. Se nós pegarmos a palavra de Deus lá em Moisés, quando Deus sobe ao monte, quando Moisés vai falar com Deus no monte, para que Deus escreva os dez mandamentos, Moisés deixa o povo lá no lugar e vai ao monte para falar com Deus. E Moisés demora alguns dias. Aquele povo tinha tanta necessidade de ter alguém à frente deles, de ter um Deus, que eles esquecem de tudo aquilo que eles viveram, de tudo aquilo que eles saíram, de tudo aquilo que Deus fez, o mar que se abriu. E de repente eles começaram a fazer estátuas de ouro. Para quê? Porque eles queriam, tinham necessidade de Deus, ter um Deus dentro do coração. E aí criou deuses, que não eram o verdadeiro Deus. E isso não muda, meus irmãos, parece. Quando Jesus Cristo ressuscita, e Jesus aparece para os discípulos, São Tomé vai falar para os seus irmãos ali, eu só acredito se eu colocar a mão nas feridas de Jesus. Eu só acredito se eu pegar, eu só acredito se eu ver. E a humanidade hoje é dessa maneira. Parece que nós não conseguimos entender, crer, ter fé, aumentar a nossa fé no Deus verdadeiro. É um tempo que nós precisamos buscar a redescobrir Deus. É um tempo que nós precisamos olhar para as coisas visíveis e enxergar Deus. E para isso, meus irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração. Para isso, nós precisamos nascer no Espírito Santo. Para isso, nós precisamos redescobrir que em cada coisa, em cada situação, em cada beleza da natureza, ou em cada ser humano que a gente encontra, ou em cada situação que a gente vive, ali Deus está. É Deus o Criador. Olha que lindo, meus irmãos. Nós sabemos que Deus cria, Deus tece a humanidade no seio materno. Olha que lindo nós sabemos que Deus nos gera dentro de um seio materno. É Ele que nos faz. É Ele que nos dá a cor da nossa pele. É Ele que nos dá a cor do cabelo. É Ele que faz com que toda a beleza humana vai sendo criada e recriada. E nós precisamos ver em uma criança Deus, porque Deus que fez. Então nós não podemos depositar a nossa confiança, querer explicações do sobrenatural muitas vezes. Não, fé é você tem fé ou não tem fé. Ou você crê ou você não crê. Ou você acredita que Deus existe ou não acredita que Deus existe. É esse o convite dessa palavra de hoje. olhar para dentro de nós e nos questionarmos quem é Deus para nós. E aonde eu estou colocando a minha confiança. Ou melhor, quem é o meu Deus? Muitos de nós colocamos o dinheiro como nosso Deus, o nosso carro como nosso Deus, o nosso esposo como nosso Deus, a nossa esposa como nosso Deus, o nosso trabalho como nosso Deus. E hoje nós somos convidados a isso. A olhar para dentro de nós e falar Senhor, o Senhor é o meu Deus. Meu Senhor e meu Deus é aquele que é. Que a sua fé seja muito mais do que os seus olhos humanos enxerguem. Que você tenha uma visão espiritual sobrenatural na presença de Deus em todas as coisas nessa terra. Que o Espírito Santo possa te convencer isso hoje. Porque nós sim, somos filhos amados de Deus. E Deus é o nosso Criador e o nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado.